Bora então falar sobre Revolução Russa, e eu já vou adiantar que eu não sou de ficar enrolando vocês não, de ficar tentando mentir, não sou disso, é um tema muito pouco cobrado até então no Enem, então essa aula vai ser uma aula bem mais rápida, bem mais simples, mas o fato de ser pouco cobrado significa que não vai ser cobrado? Eu, por exemplo, nos últimos nove Enem, por exemplo, não achei um exemplo de exercício para vocês, mas significa que não vai ser cobrado? Não, isso não quer dizer, porque está lá no edital, então a gente pode ter uma cobrança de Revolução Russa, então vamos ficar de olho nessa aula, eu trouxe exercícios, questões, duas questões hoje no final, que não são de Enem, obviamente são de outros vestibulares para a gente poder treinar o nosso conhecimento. Então já vamos abrir aqui, lembrando que o material em PDF está aqui na descrição para vocês, então está aqui a Revolução Russa, duas páginas aqui, bem tranquilo mesmo, gente, bem tranquilo mesmo, trazendo aqui para vocês. É uma revolução que acontece em 1917, de caráter popular e socialista, pode ser que a gente tenha, se a gente tiver questões, pode ser que dessas questões sejam, por exemplo, relacionando a Revolução Russa com a Revolução Francesa, fazendo uma comparação, pegando coisas parecidas, mas principalmente diferenças, porque a gente sabe que a Francesa é uma revolução de caráter burguês, caráter que derrubou o rei absolutista na França, mas estabeleceu uma burguesia como centro na França, já a Revolução Russa não, a Revolução Russa é uma revolução de caráter popular, popular, porque o foco era popular e também que estabeleceu o socialismo na Rússia, que durou até 1991, tá? Modificando, logicamente, tudo bem, mas, enfim. E para entender a Revolução Russa, a gente tem que saber por que fizeram uma revolução, os chamados antecedentes dessa revolução. Vamos lá. Era um país agrário, tinha pouca indústria, mas tinha, mas era um país agrário, certo? Que tinha a centralização política de um rei, da família do imperador. A Rússia era um império, um império russo, né? Até a Primeira Guerra Mundial e tal. Então, era a família do Kizar, que às vezes vocês vão achar com o nome também de Kizar, tá? Que aí tá em russo, tá bom? E tinha muita influência da Igreja Ortodoxa, lembra da Igreja Ortodoxa? Pois é, tinha muita influência da Igreja Ortodoxa na família, inclusive, Kizarista, né? Nesse caso aqui, os Romanov. O Kizar, naquela época, era o Nicolau II, o último Kizar na Rússia, tá bom? Então, Nicolau II... Ah, como é que entrou debaixo da minha tela aqui, certo? E o país passava por muitas dificuldades, tá? Peraí que eu tenho um erro de digitação aqui. Pra variar, né, gente? Pra variar, né? É 1905 aqui, não 1805. Tá bom que eu já vou corrigindo, né? Então, nós tínhamos lá, por exemplo, muita crise na Rússia, o país agrário, a população camponesa sofria, você tinha baixa fertilidade do solo, a Rússia se envolvia em guerras, porque, afinal de contas, era o Império, e geralmente apanhava em muitas guerras. Em 1905, ela apanhou muito na guerra russo-japonesa, apanhou na guerra pro Japão, que foi na Manchúria, por disputa de influência, a área de influência na Manchúria, na China. E aí, em 1905, por exemplo, você teve uma chamada Revolução. A gente chama de Revolução de 1905, antes dessa de 1917, que é quando trabalhadores, soldados, marinheiros, né, camponeses, e poucos ali, mas tinham industriários ali, né, trabalhadores de indústria, na verdade, proletários, que foram pedir ajuda pro Nicolau, que falou assim, a gente tá passando fome e tal. E tem um famoso, no Palácio de Inverno, né, a capital da Rússia era São Petersburgo, que ele manda os seus soldados atirarem na população, assim. Isso gerou, inclusive, cenas de filmes, por exemplo, como o encoraçado potequim do Sergei Weinstein, certo? Que é aquela cena do povo rolando na escada, morrendo e tal. Tem o carrinho de bebê caindo, que foi super, depois, homenageado em cinema, por exemplo, o carrinho de bebê caindo na escada, aquilo lá é uma homenagem à obra do Sergei Weinstein. Pois é. Então a gente tem um processo muito pesado na Rússia de centralização política e nada pro povo. Então você já sabe o motivo da Revolução. Você tinha lá um partido político, que se opunha ao Czar, que era o Partido Operário Social Democrata Russo, que em 1905, em meio a essa Revolução que a gente falou de 5, de 1905, ele se desmembra porque você tinha algumas linhas políticas bem diferentes. A gente tem os Mensheviks, que viram o Partido Menshevique, e a minoria são aqueles mais moderados, aqueles que falam assim, ó, vamos fazer uma revolução, mas sem sair derrubando cabeça por aí, cortando cabeça, sem derramar sangue, vamos arrumar uma revolução lenta, gradual e tal. Só que assim, no final das contas, o Mensheviks acabou sendo mais liderado lá pelo Július Martó, ele era social-democrata, quer dizer que vamos pela democracia, fazendo nossas conquistas, ele acabou se aproximando muito mais do conceito de capitalismo. E você tinha a maioria, né, que era o Partido Bolchevique, que esse partido era mais forte, que era liderado por Vladimir Lenin, que tinha sido exilado, já por movimentos contra o Czar, o irmão do Lenin, se eu não me engano, tinha sido morto também, e, bom, enfim, o Partido Bolchevique já era o popular, é o que acreditava que deveria comandar as massas para poder fazer uma revolução popular. Então, esses dois partidos, eles iniciam após ali o desmembramento do Partido Operado Social Democrata russo, então a gente vai ter duas linhas aqui que depois vão entrar em conflito. O primeiro processo revolucionário, a gente tem basicamente duas revoluções aqui. O primeiro, que é o de fevereiro de 1917, que aqui no Brasil a gente chama de março de 1917, que o calendário que os russos usavam era o calendário juliano, não é o nosso, o gregoriano. Então, mas para eles, vamos falar aqui, fevereiro de 1917, eles tomam o poder do Czar Nicolau II, ocupam a Duma, o que é a Duma? É o parlamento russo, tiram o governo do Czar Nicolau II, tiram, depõem o Nicolau II, que vai pedir ajuda da Inglaterra, que vai pedir ajuda de outros países, tá? Ele vai estar ali. E estabelece um governo provisório. O que significa isso? A gente estabelece aqui o governo e fala assim, o que vai ser feito a partir de agora? O que a gente vai fazer? A gente só tomou o poder, mas a gente não sabe qual que é o modelo a seguir. Nesse processo, você tem muita influência dos mencheviques, que estavam tentando levar, ele apesar de tomar o poder, eles queriam fazer um processo eleitoral, que dá direito a todo mundo, só que assim, abria então, inclusive, na concepção dos bolcheviques, isso abria pano para a manga para voltar os czaristas, voltar a igreja, porque eles tiraram a igreja de lá também. Então os bolcheviques falaram, vai ficar nesse negócio de tomar o poder, e aí vocês ficam aí abrindo, sabe, tudo pela democracia, pelo voto, mas esse modelo de democracia inglesa vai dar direito a voz para os czaristas, né? Então os bolcheviques não gostaram disso. Mas era um governo provisório, vamos ver o que vai ser feito. Um dos pontos era a anistia aos condenados pelo czar. Quer dizer que os condenados pelo czar, durante o período de império, receberam perdão. E é aí que mora o perigo, porque aqui o Lenin pôde voltar do exílio. E há quem diga que ele já chegou de trem na Rússia, já falando, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele escreveu lá uma obra chamada As Teses de Outubro, Descobre As Teses de Abril, durante esse processo do governo provisório, né? Ele foi escrevendo e tal, e aí a gente inicia a famosa Revolução de Outubro. Quando a gente fala em Revolução Russa, basicamente a gente está falando da de Outubro, que pra gente aqui é novembro, né? Então inicia o processo da chamada Revolução de Outubro. Os bolcheviques acabam com esse processo de provisório, assumem o poder, sob liderança de Lenin, certo? e iniciam o seu processo. O que o Lenin dizia? Formam lá o Conselho de Comissários do Povo, que vai coordenar as ações russas, e lá nesse livrinho que eu falei pra vocês, As Teses de Abril, o Lenin escreve assim, Todo Poder aos Soviéticos. Aí você fala assim, professor, o que é soviético? Você já percebeu? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ainda não chama isso, tá? A gente está no processo inicial de Revolução. Soviéticos são conselhos populares que, a partir de Lenin, eles passam a ser deliberativos. O que significa isso, professor? Existiam soviets, antes, lá no período do Kizar. Só que esses soviets não eram reconhecidos pelo governo do Kizar. Eram conselhos, por exemplo, de trabalhadores de fábrica, de camponeses, de soldados. Eram conselhos, pessoas que se organizavam e tal. Eles não tinham poder. Eles só eram uma forma de organização desses trabalhadores. Quando o Lenin chega, ele fala assim, tem que dar voz pra esses trabalhadores e poder pro soviete. Então, é o seguinte, a gente coloca em prática o que o Lenin vai chamar de centralismo democrático. O que seria isso? Os soviets, tudo é decidido, debatido entre os soviets. Todas as ações políticas são debatidas entre os soviets. Dessas ações políticas, você delibera. O que significa deliberar? Vota. Você precisa ter uma decisão. As assembleias. Nessas assembleias, a maioria vence. Certo? O voto da maioria. E a minoria? A minoria adere à maioria. Isso é o centralismo democrático. Você centraliza o poder da decisão. Certo? Ah, mas eles podem questionar? Pode. Mas numa próxima votação, eles podem tentar compor a maioria. Os que foram saindo derrotados. Então, o Lenin fala, vamos dar poder pra ser discutido nas bases. Nos soviets. Certo? Então, todo poder aos soviets. Nem sempre os soviets foram deliberativos, como eu falei pra vocês. Depois eles serão centralizados por Stalin e tal. E aí, um outro ponto importante aqui, que eu quero trabalhar pra vocês aqui, é a NEP. Durante esse governo dos bolcheviques, o Lenin estabelece a NEP, que é a nova política econômica. Seguinte, vamos fazer socialismo na Rússia. Ainda não fizemos. Mas vamos fazer. O Lenin falava, a revolução tem que continuar. Não acabou, não. Tomar o poder, você tem que fazer um processo socialismo aqui. A revolução, ela é contínua. E aí, o que a gente faz nesse momento? Nesse momento, é importante levar pro socialismo. Mas como que a gente leva pro socialismo? Sendo que a Rússia não tem nada. País agrário. Então, é o seguinte. O Lenin, lá num livrinho dele chamado O Estado e a Revolução, ele estabelece alguns pontos rumo ao socialismo. Desses pontos, ele fala sobre a tomada dos meios de produção, das indústrias. Só que como é que você vai fazer isso se a Rússia tem muito pouca indústria? Então, vamos industrializar a Rússia. Só que a gente vai industrializar com conceitos capitalistas. E pra depois derrubar... A Rússia não vira capitalista, como a gente conhece hoje. Fala, ah, capitalismo. Mas a gente vai aplicar alguns conceitos de modernização capitalista na Rússia pra depois levar ao socialismo. É o famoso dois passos pra trás. A gente dá dois passos pra trás. Não, desculpa. Um passo pra trás, mas depois dá dois passos pra frente. Recua um pouquinho, mas depois a gente avança no socialismo. Certo? Então, você faz livre comércio, pequenas empresas, grandes negócios, né? Pequenas empresas, algumas relações econômicas internacionais. Certo? Um processo muito rápido que depois leva a Rússia ao socialismo. Então, a gente aplica conceitos capitalistas pra depois levar ao socialismo. Tem gente aí falando assim, ah, então quer dizer que o capitalismo é importante. Mas, no concepção marxista, o capitalismo não é o fim. Lembra da concepção marxista de que nada é eterno, tudo está sujeito a mudanças, sujeito a constantes transformações? Pois é, na concepção marxista, o capitalismo também. Ele não é um meio. Ele não é um fim. Ele é um meio pra gente depois poder estabelecer um processo revolucionário chamado de socialismo, que também não é um fim. Ele é um meio pra depois levar ao comunismo. Mas aí são outros 500, tá? Quem que não gosta disso? Os Mensheviks. Então, a gente vai ter uma guerra civil na Rússia, em 1918, e é nesse momento que a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial, assina lá o tratado com a Alemanha do Breitsch-Litovsk, que fala assim, a Rússia está passando por guerra interna, ela já tinha apanhado muito na Primeira Guerra Mundial por ter poucas condições, então a gente vai sair da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha achou ótimo, uma potência a menos aí pra me atacar, né? A guerra estava bem desgastante. E porque a gente está passando por um processo revolucionário interno. Os Mensheviks se aliaram... Veja você. Veja você. Se aliaram a czaristas, a igreja, tiveram apoio aí de alguns agentes internacionais capitalistas e formaram lá o Exército Branco. Enquanto que os socialistas, que eram a maioria, eram liderados lá por Leon Trotsky, veja você, formou lá o Exército Vermelho. E a vitória durante esse processo foi do Exército Vermelho. Esse Exército Vermelho, gente, formando aqui, ele é fundamental, porque é ele que vai render a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então aqui estava se formando uma grande força militar. Tá bom? Então vamos lá. Tá, mas ainda não tem socialismo. Primeiro você está eliminando inimigos internos. E aí? E aí, gente, que o Lenin, ele morre. Ele já estava bem doente e ele fala, a gente não terminou, precisa levar a Rússia ainda ao socialismo. No leito de morte, ele fala, a gente precisa de um novo líder que leve ao socialismo. E a disputa vai ser principalmente entre Leon Trotsky, liderança do Exército Vermelho, contra Josef Stalin. E aí, como é que vai ser esse processo de escolha? Vai ser pelo Congresso do Partido Bolchevique, que aí a gente depois vai começar a chamar de Partido Comunista. Porque aí você já não tem mais a diferenciação com os Mensheviques. Mensheviques acabaram, né? E aí, o que a gente vai ter? Um grande erro que cometem é sobre a concepção de cada um aqui, de Stalin. Tem vídeo aqui no canal falando. O Trotsky, ele tinha uma defesa numa obra dele, inclusive, chamada de Revolução Permanente. Ele falava que a revolução tinha que sair do processo da Rússia e já atingir outros países. Tinha que acontecer simultaneamente na Rússia e em outros países. Revolução Permanente. O Stalin, ele defendia... É errado você falar que o Stalin defendia a revolução em um só país. Naquele momento, sim. O Stalin defendia que o processo revolucionário tinha que dar continuidade dentro da Rússia, que era, inclusive, o projeto de Lenin, da continuidade no projeto dentro da Rússia. Significa que o Stalin era contra fazer a revolução em outros países? Não. Tanto é que a revolução russa depois se torna internacionalista. Quando você tem as estrelinhas nas bandeiras de país socialista, alguns deles, aquilo significa internacionalismo. Mas naquele momento ainda precisava resolver, porque a Rússia ainda não estava no socialismo. Então, o projeto do Stalin vence e, de fato, o Stalin começa a perseguir dentro dos próprios comunistas os opositores. Ele persegue o Trotsky, o Trotsky tem que se exilar, o Trotsky foge, ele começa a formar uma base também. E o Stalin acreditava que o Trotsky voltaria para poder, o Trotsky começou a fazer críticas ao modelo stalinista, o modelo de Stalin, de Revolução Russa. O Stalinismo enquanto ideologia, pensamento, não existe. Existe porque o Stalin é uma continuidade, na verdade, ele pega o Leninismo, o Marxismo-Leninismo. Então, assim, eu falei Stalinismo no sentido do Stalin enquanto governante. mas o que acontece? Tanto é que o Trotsky vai ser assassinado tempos depois, mais tempos depois, no México. Inclusive, ele foi amante da Frida Kahlo e tal, e há quem diga que ele foi assassinado a mão do Stalin. E volta para a Rússia. Como é que está lá? Vamos dar continuidade na Revolução, o Stalin vai investir pesado em propaganda, aqui a gente tem, por exemplo, nessa propaganda, a gente tem, por exemplo, o que a gente vai chamar de construtivismo soviético. Vocês já viram isso? Construtivismo soviético. O russo, né? O que é o construtivismo russo? O construtivismo russo são aquelas obras mostrando o dia a dia, sabe? Os trabalhadores na Rússia, os direitos das mulheres, a responsabilidade e a consciência das pessoas perante a Revolução, né? Então, é o dia a dia. Tem hífen aqui? Eu não sei. E ele vai lançar o seu plano econômico, bom, rumo ao socialismo, chamado planos quinquenais, que significa que de cinco em cinco anos, a gente vai ter, durante os cinco anos, a prioridade do governo vai ser tal área econômica. Depois dos outros cinco anos está a área econômica. Aqui a gente faz uma síntese. O objetivo é tornar a União Soviética, que agora a gente passa a chamar de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, países vizinhos ali aderem também ao movimento. Então você tem a Rússia, você tem a Ucrânia, você tem o Uzbequistão, você tem... Mas juntos, eles chamam de nações irmãs, formam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, onde você tem soviets ali, né? Estabelecimento de soviets. Tornar a URSS autossuficiente. Tanto é que eles conseguiram, de uma maneira muito rápida até, mas assim, teve derramamento de sangue, logicamente, vocês sabem disso, mas conseguiram ao passo que em 1929, quando a crise econômica assolou o mundo, o mundo, né? Assolou o... Enfim, eles não sofreram. A União Soviética não foi pega pela crise de 1929, porque tinha uma economia autossuficiente, uma economia socialista. Eles vão pregar lá, vão fazer a coletivização das terras, então você vai ter um processo de reforma agrária, no socialismo você precisa ter essa reforma agrária, e é uma reforma agrária radical, não é uma reforma agrária moderada, não tem indenização aos proprietários, eram poucos proprietários para muitos trabalhadores. É o seguinte, o proprietário entrou no jogo, já era. Devolve, entrega as terras aí, que a gente vai coletivizar. Você tem revolta, você tem guerra de proprietários, certo? Então você tem processos violentos, só que o objetivo era levar a maioria para ter acesso à alimentação, à terra, à produção, compreenderam? Você tem um início, um processo de industrialização, que essa é uma demanda muito grande. A Rússia precisa se industrializar para ter uma economia forte, não adianta ficar só no agrário, lembra? Então as indústrias russas soviéticas começam a crescer muito, mas crescer muito, 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 muito mesmo, ao passo de depois também ter investimento em indústria bélica. E isso vai ser suficiente para a vitória na Segunda Guerra Mundial, inclusive na Rússia, até hoje, é muito comemorado o dia da vitória, que é quando os russos, os soviéticos, eles chegaram e derrotaram a Alemanha na Batalha de Berlim. Eles conseguiram derrotar a Alemanha na Batalha de Berlim. Então eles conseguiram. Então a Rússia ficou muito forte, a União Soviética ficou muito forte. Ela começa a cair depois, porque a gente vai entrar na Guerra Fria, ela continua sendo muito forte. O Stalin morre em 1953, depois a gente vai ter alguns governantes ali, até chegar o Nikita Khrushchev como governante da União Soviética, mas é assunto de Guerra Fria que tenta dar uma abertura maior para a União Soviética e alguns vão dizer que ali começa o fim da União Soviética pós-morte de Stalin. As relações ficam abaladas, inclusive, com a China, que a China seguia mais o modelo de Stalin, mas não queria seguir o modelo de Khrushchev, por exemplo. Enfim, mas a Rússia se tornou socialista e foi assim, querendo ou não, com modelos diferentes dentro da Guerra Fria, dentro desse período, com alguns momentos de má administração, outros momentos de maior força econômica, até 1991. Dito isso, questões. Universidade Estadual do Ceará. Vamos lá, gente. Opa, deixa eu colocar a minha imagem aqui. Está aí, bá, gente. Aqui embaixo. Dito isso, considerando os acontecimentos relacionados à Revolução Russa de 1917, assinale a alternativa, correta? A situação econômica dos camponeses russos... Cachorrada. Cachorrada. A situação econômica dos camponeses russos melhorou com a participação do país na Primeira Guerra Mundial, fato que contribuiu para a organização política dessa classe. O Tratado de Versalhes trouxe consequências nefastas para a economia russa, contribuindo para o estopim do processo revolucionário. Já vamos fazer a eliminação? Primeira coisa, a Primeira Guerra Mundial, a Rússia apanhou na guerra. Vocês lembram o que eu falei? Então, assim, não pode ser a... A B fala que o Tratado de Versalhes trouxe consequências nefastas para a economia russa, contribuindo para o estopim do movimento revolucionário da Rússia. É antes do Tratado de Versalhes, é fevereiro de 1917, na verdade, até um pouco antes, por conta da centralização política do Czar. Então, você já elimina essa aí também. Os bolcheviques representaram o grupo político moderado que pretendia implementar reformas para melhorar a vida dos camponeses em operação. Primeiro, não era moderado. Eles eram os radicais. Moderado eram os mexeviques, né? A Rússia ingressou na Primeira Guerra Mundial como aliada do Império Austro-Húngaro. Não, ela era opositora ao Império Austro-Húngaro, porque ela era apoiadora da Sérvia, dos países eslavos, que eram dominados pelo Austro-Húngaro. E da Alemanha, permaneceu no conflito até assinar um armistício com a Inglaterra e França, em 1918. O armistício foi assinado com a Alemanha. E é a Rússia após a Revolução adotou os leis que favorecessem seus direitos femininos como o divórcio, o direito do voto e a igualdade entre os cômodos. Exatamente. Você teve direitos assumidos pela Revolução Russa ao longo do tempo após o processo revolucionário. As pessoas não tinham direitos, passaram a ter. E as mulheres passaram a ter. Quando vocês procurarem lá sobre o concretismo soviético, o concretismo russo, ou o construtivismo também, vocês vão ver que sempre você tem, inclusive, imagens nas pinturas de mulheres com direitos garantidos. Lembra que eu falei que são obras que passam o dia a dia? Pois é. E vamos, então, fechar aqui com mais uma questão. A CAF, 2023. São questões atuais. Vou baixar a minha imagem aqui um pouquinho, que diz assim. Vamos lá. A Revolução Russa, iniciada em 1917, marcou profundamente o início do século XX e tornou-se um marco no que se refere aos debates sobre uma nova ordem econômica mundial. Considerando esse contexto e os acontecimentos relacionados ao processo revolucionário, a alternativa correta é as medidas adotadas após a derrubada do governo gizarista e os embates entre bolcheviques e mexeviques levaram ao estabelecimento de um acordo de cooperação entre as duas partes. Não, os mexeviques saíram derrotados e expurgados da Rússia, o que beneficiou a economia interna e levou à melhoria da situação social. Os mexeviques foram expurgados da Rússia. Eu já vou fazendo a eliminação aqui, tá, gente? Vamos lá. B. O governo bolchevique adotou medidas como a desestatização da economia momento em que as indústrias, os bancos e as ferrovias passaram para as mãos da iniciativa privada. Por causa da NEP? Não. No geral, não é desestatização da economia. Significa que o que era do Estado passou para a iniciativa privada? Não foi assim que aconteceu, não. O que a NEP faz, que a gente falou, é criar pequenas empresas, grandes negócios privados, mas não desestatizar ou comprar ou privatizar empresas estatais, tá bom? C. Os mexeviques, opositores dos bolcheviques que estavam no poder, não concordaram com as medidas adotadas, pois acreditavam que as medidas socialistas deveriam ser as prioridades, pregando um afastamento das potências capitalistas. Quem fazia isso eram os bolcheviques. Os mexeviques, eles queriam estar no capitalismo, então é o contrário, tá errado. Sobrou a D, precisa ser ela, que diz assim, em 17, sob o comando da Guarda Vermelha, os bolcheviques tomaram vários prédios públicos na cidade de São Petersburgo, como eu falei pra vocês, era capital-sede, né? Concretizando a ocupação do poder sobre a liderança de Vladimir Lenin como presidente do Conselho dos Comissários do Povo. Correto? A gente já sabe disso. Então, as questões não são difíceis, em Enem é difícil saber qual que é o modelo a ser cobrado de Revolução Russa justamente por conta da ausência de Revolução Russa nos últimos Enem, o que não significa que não vai ser cobrado nesse ano. Então, se for cobrado, você já tem essa aula aqui. Então é isso, né, gente? Vai ter mais intensivo essa semana. Falei pra vocês que a gente agora nessas últimas semanas está fazendo um pouco diferente por uma questão de, enfim, de um cansaço mental meu mesmo aqui, saúde mental. E a gente vai aos poucos também. Tá bom? Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Grande beijo. Fui. Fui. Fui.